E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando no Patife? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar Skun. É um jogo novo de sobrevivência. O pessoal já tá no beta faz um tempinho. É um jogo muito legal, vocês vão gostar. E tem uma temática bem legal, eu vou explicando algumas pra vocês. A gente vai nesse vídeo fazer uma gameplay básica, o início que eu aprendi a fazer, mas tem um jeito melhor e mais ruchado de fazer. Bom, resumidamente, quando você entra num servidor, você vai poder criar um personagem por servidor, tá? Então aqui você escolhe se você quer ele mais musculosão, se você quer ele mais gordão ou se você quer ele mais magrelão. Cada uma dessas funções aqui, você pode obviamente colocar nesse meio, vocês estão vendo um triângulozinho ali em cima? Você pode colocar em algumas funções meio. Então, tipo assim, ele pode ser musculoso e magro ou mais musculoso e gordão e tal. E cada uma dessas coisas vai influenciar nos atributos do seu personagem. Então se você quiser mais força, por exemplo, ele vai ter que ficar mais forte. Se você quiser mais velocidade, mais agilidade, mais magrinho. Se você quiser mais inteligência, mais gordão. Enfim, né? Vocês entenderam? Então aqui você escolhe mais ou menos como você quer o seu personagem. A idade dele também influencia os modificadores. Então, por exemplo, se você tá no auge da sua idade dos 33 anos, você vai ser mais forte. Se você tiver 34, você vai ser mais forte, vai ter um pouco mais de constituição, mas menos destreza, né? Então, dependendo da idade que você colocar, influencia, sendo que bem mais velhão, você fica bem mais inteligente. Sendo que o máximo é 50 anos, sua força, tudo isso. Então, os seus atributos vão ser definidos pela sua idade e pelo seu estilo de corpo, né? E depois disso você vai definir mais detalhes, eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente, por enquanto, vai randomizar aqui esse bonequinho. Deixa eu dar umas randomizadas várias aqui pra cair alerta que eu tô me olhando. E dou! Vai ficar assim. Gostei desse maluco aqui, pô cara de mal. Aí a gente tá próximo, né? E aqui a gente tem mais coisas. Então, por exemplo, os seus pontos vão ser definidos baseados nos seus atributos. Então, força, eu tenho 9 pontos pra distribuir. Então, aqui são as habilidades de strength, né? De força. Então, eu posso colocar, tipo, tudo no boxing, um pouco em rifle e o resto não sobra. Eu vou randomizar isso aqui também. Eu gosto de randomizar até ver umas builds que eu gosto mais ou menos. Tipo esse aqui, ele tá bastante rifles e muito box, mas poucas armas. Então, não, não, eu não preciso de tanto rifle, muito menos de box. Aí depois eu dou uma ajustada, tá ligado? Eu prefiro fazer assim que ajuizo a parada. Tipo, boxing eu não preciso de tanto, então tá bom. Dá até pra tirar mais. Não, vou deixar um pouquinho, pelo menos, pra não ficar tão zerado, né? E aí o resto, melee, o weapons não precisa de tanto. A gente pode ter, porque melee a gente vai usar mais no comecinho. Assim ficou interessantinho, dá pra brincar. Constituição, a gente vai deixar o running e o endurance assim, equilibradinhos. Destreza, stealth, né? O quanto a gente consegue ser silencioso. E a inteligência, né? O quanto que a gente é ligeiro e tal. Eu vou tirar um pouco de survival, um pouco de arniss. E aumentar em camuflagem, porque vai me ajudar. Daí sniping também um pouquinho, né? Acho que assim tá bacana. Tá equilibradinho. A gente cria o boneco, vai aparecer a ficha dele, data de nascimento, né, né, né. Tem todas as frescoritinhas. E a gente vai. Vocês devem ter percebido pela calça dele que nosso personagem é um presidiário, né? Eu não sei bem a lore do jogo, mas pelo que eu vi somos presidiários soltos num lugar aí meio bizarrão pra sobreviver, certo? O jogo é um survival, né? Então é um jogo de sobrevivência com zumbis e PVP, né? Então tem outros jogadores também que estão aí para te matar e roubar os seus itens. Eu vou fazer a gameplay inicial básica, tá? Mas olha, é o seguinte. Se você apertar M, você aperce o mapa. Eu tô ali no C4, tá vendo? Uma citinha azul rodando. O C4, eu tô perto de uma cidadezinha. Então eu vou focar nessa cidadezinha. Mas ali no B1 tem os melhores lugares pra lootar, tá? Tem as maiores cidades e tudo mais. Bom, primeira coisa. A gente começa sem nada, só com essa roupa. E os itens a gente guarda nas peças de roupa. Então vocês podem ver que eu tenho espaço no inventário, tanto na minha camiseta quanto nas minhas calças. Pra começar, você precisa olhar pro chão e procurar por pedras, né? Então aqui esse botão, ele search for rocks. Eu achei uma pedrinha, eu preciso de duas. Então a gente dá uma avançadinha. Deixa por aqui eu procurar mais pedras. Achei mais duas. A gente vem em crafting. E aqui estão as receitas que a gente sabe construir, tá? As coisas que a gente sabe construir. No caso aqui eu vou construir uma faca de pedra. Esse é o primeiro item muito básico, você vai precisar dele pra fazer o mínimo básico do jogo. A gente vai jogar aqui até fazer a machadinha, a mochila. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. O jogo é bem bonito, tem algumas mecânicas bem legais. E eu creio que vocês vão gostar de conhecê-lo. Beleza. Já fizemos aqui a nossa faquinha. Ela vem pro chão automaticamente. Então a gente tem que pegar lá nas mãos, certo? E já estamos praticamente prontos. O esquema de velocidade do jogo é baseado no scroll. Então você tem essa velocidade que não gasta estâmina. Essa aqui ele fica um pouco mais rápido. Mais ainda, mas vai gastar estâmina. Ou bem devagar caminhando. Que ele recupera lentamente a estâmina. Por enquanto o jogo tá com um esqueminha muito bom. Porque a estâmina acaba muito rápido. Ah, detalhe. É um jogo hardcore mesmo. Só pra vocês terem uma noção. Esse aqui é o nosso metabolismo. Então a gente tem, por exemplo, as nossas calorias. O quanto que a gente tá usando. O quanto a gente precisa comer, beber. Inclusive fazer xixi, cocô. E dependendo do que a gente comer, até mesmo vomitar. Tá? O jogo tá com um bugzinho recente. Que você consegue correr e dar um soquinho. E ele recupera a estâmina muito rápido. Deixa eu dar dois soquinhos e deixa a estâmina voltar. Tá vendo ali embaixo? Não sei até quando esse glitchzinho vai funcionar. Mas enquanto tá funcionando, a gente vai usar. Porque ele é muito bom. O mapa do jogo é muito grande. Não tem veículo. Então, acaba que é meio que necessário você fazer isso aqui. Não tem construção no jogo, tá? Então, a princípio, você pode montar uma base. Mas você não consegue construir essa base. Tem que usar as bases que já estão no jogo. A primeira coisa que você tem que fazer, depois que você faz essa faquinha. É procurar um zumbi que esteja sozinho. Por quê? O loot desse zumbi já vai ser um bom loot inicial. E eu não tô achando nenhum aqui. Então deixa eu dar uma voltinha. É bom que nada dá treta aqui. As coisas recuperam bem rápido. Por exemplo, a gente chegou numa cabaninha aqui. Numa cidadezinha. Deixa eu ver. Tá, tem uma cidade maior ali na frente. Eu poderia até dar uma lootadinha aqui. Mas eu não vou nem perder tempo. Porque normalmente os itens que tem esses lugares não são muito... Ah, não. Mas é que talvez ele tenha o que eu preciso. Porque o que você precisa logo de cara? Você precisa de roupas, tá? Como vocês viram, o inventário definido é baseado nas suas roupas. E achar roupas não é tão fácil assim. No zumbi é mais fácil. É maco, o zumbi vem normalmente com bastante roupa. E por que a gente quer roupas? Porque a gente precisa de uma mochila. Como um bom jogo de sobrevivência, a gente precisa carregar os materiais. A gente precisa ter onde guardar os nossos materiais. Eu achei uma... Alguma coisa ali. Eu nem sei que diabo é isso aqui. Celery. Ah, dá pra comer isso aqui, né? Ok. Então eu vou trocar. Porque eu prefiro guardar a comida no meu bolso. Nem cago no bolso. Eu vou dropar mesmo. Era uma boa até pensar em comer, whatever. Mas vambora. Aqui tem umas caixinhas pra lootiar. A gente pode mandar um search nelas. E não tem nada. Aparece ali em cima do nosso personagem que não tem nada. Certo? Talvez ao final do loot eu venho aqui e coma esse negócio. O jogo tem algumas mecânicas bem legais. Eu já vou mostrar algumas pra vocês, tá? Principalmente com essa parada de inventário. Vamos começar a entender aqui. No momento, um zumbi ia... Opa! Olha aí o dano móvel. Desculpa, claro. Esqueci. Eu tenho um programinha aqui. Que ele passa o mouse pra outro PC. E aí se eu esqueci de fechar ele, o mouse foge do jogo. Bom, vamos lá. Começar aqui procurando. Achei pólvora. Mais pra frente vai ser bem importante ter isso aqui. Então vale a pena pegar. Então assim, você pode usar dessas bases temporárias. Uma das dicas também que eu dou é isso aqui. Dá pra usar bastante o seu tab. Tá vendo esse vicinity aqui no canto? São itens que estão próximos de você. E que você consegue pegar. Eu não necessariamente vi essa pá. Mas ela apareceu no meu vicinity. Então eu consigo usar. Vamos continuar explorando. Aqui a gente encontrou uma faca de cozinha. Mas ela tá bem quebrada. Então não vale muito a pena eu guardar um espaço no inventário pra ela. E eu não tenho nem mochila. Então vamos só dropar ela aqui. Porque depois quando eu voltar aqui fica mais fácil de achar. Certo? A gente dá uma avançadinha com o W mesmo apertado. A gente pode dar uma olhada nas cartas. O que eu queria mesmo agora. Urgente agora. Eu preciso achar pano. Roupas, tá? Porque assim a gente consegue fazer a nossa primeira roupa. Isso aqui é bacana de ter, velho. Deixa eu dropar por aqui também. Então vamos deixar aqui que depois eu acho mais fácil. Eu acho que na casa normalmente a gente encontra roupa. Tem umas máquinas de lavar e tal. Que já dá uma força. Se eu encontrasse algum zumbi. Era ainda melhor. Mas a coisa parece que está meio tensa aqui. Normalmente em casa tem roupa. Então eu não tô tão preocupado com isso. Certo? Ah não. Tipo aí virar série. Se o feedback for legal. Pode ser que saia mais alguns vídeos. Mas esse é um jogo que é mais gostoso de jogar em live. Do que fazer a série aqui. Gravar e tal. Então. Tá. Eu achei um Rack Stripes. Que é uma parada que eu vou precisar. Mas não agora. E não. Eu preciso de cinco desses. Tá? Eu já vou explicar pra vocês. Assim que eu. Achar os cinco. Quer dizer. Tá meio feia a coisa aqui. Esses micro-ondas. Forna e geladeira. Normalmente eles têm comida. É interessante também achar comida. Porque. É... Você tem fome no jogo. Né? Beleza. Máquina de lavar. Talvez tenha roupa. Não tem. Armarinho. Tem remédios. É bem escasso os itens no jogo mesmo. Tem penicilina. Eu vou dropar. No momento eu não preciso de penicilina. Ahn. Ok. Aí tá bem difícil de achar coisa aqui. Aí beleza. Achamos uma capa de chuva. Certo? Então eu coloquei a capa de chuva. Já me libera dois slots. E como eu não vou rasgar a capa ainda. Por quê? Ela vai mais me ajudar. Eu usando ela. Do que eu rasgando ela. Então aqui a gente também já terminou de lutear. Deixei alguns itens pra trás. Não tem tanto problema. Por enquanto. Tá? Aqui ali tem a bombinha de água. Porque seu personagem também sente sede. Tem que ficar ligeiro com isso. Mas tá realmente complicadinho. Assim é mais uma capa. Duas casas aqui. Tem que olhar tudo. Não deixe de olhar nada no jogo. Quando você menos espera. Você pode achar alguns bons itens. Peça de um celeirinho. O que é isso aqui? Achei um pitchfork. E uma chave. Vou atrapar. Que no momento não é muito o que eu tô procurando. Vamos subir aqui. Parece que vai ser realmente mais fácil eu achar um... Achei mais pólvora, velho. Vou levar porque mais pra frente com certeza eu vou precisar. Quer dizer, não sei. Não sei se esse boneco, por exemplo, vai precisar. Mas pregos é interessante porque logo eu consigo fazer um pedaço de pau com pregos. E eu achei mais regs, né? Mas eu preciso de muito. Por isso que eu não tô nem encanando em pegar esses aí. Vamos descer. E, mano, tá ruim mesmo. Acho que o negócio vai ser mais fácil eu achar um zumbizão mesmo. Deixa eu ver. Pra onde tá aquela cidade mesmo? Tá pra lá. Não tá longe. Então, dá uma corridinha aqui mesmo. Já tô com a minha faquinha de pedra aqui ainda, né? Por que que é importante isso? Porque quando eu achar a roupa, eu vou ter que rasgar essa roupa, certo? Pra fazer pano e conseguir construir as coisas que eu quero. Só que... Como que você rasga isso? Você precisa de uma faquinha. Por isso que é tão importante fazer isso logo de cara. Às vezes você acha uma tesoura, uns negócios que fazem esse trabalho mais rápido. Mas enquanto você não acha, é importante ter, certo? Você achou uma espécie de uma basezinha aqui. Essas bases não necessariamente são boas, tá? A gente tem toda uma estrutura. Você fala, uau, parece ser boa, mas eu acho que essa aqui, em especial, é uma das bem ruinzinhas do jogo. O jogo não tá colaborando. Primeiro que eu spawnei longe para um cacete, né? Chama Small Grenade. Beleza. Nada aqui. Nada aqui. Camarinhos. Tem o quê? Lente de câmera. Aqui mais tarde a gente consegue usar em craftings mais complexos. No momento eu não tô conseguindo fazer o crafting básico, que é uma mochilinha. Se a gente tentar qualquer coisa. Acho que inclusive eu vou guardar a pá e vou dar mais uma ruxadinha. Essa mochila aqui, essa capa de chuva, ela já me permite guardar alguns itens nela. Como vocês estão podendo ver aí, eu consigo colocar a pá nas costas. Cara, eu já vim aqui uma vez e o loot aqui não é legal, então eu vou continuar, porque tem mais uma base aqui pro canto. Eu vou torcer pra ter uma base um pouco melhor. Eita, mas eu cansei, hein, mano? Não consegui recuperar essa sentinha. Esse gritezinho do soco aqui, ele é muito bom, mano. Porque às vezes você volta com mais stamina do que quando você correu, tá ligado? Cara, eu só queria um zumbi. Eita, e esse lag? É normal. Só servidor gringo por enquanto, não tem servidor brasileiro ainda. Quando a gente conseguir servidor brasileiro, a coisa melhora. Pra lá tem uma cidadezinha. Mas pra lá pode ser melhor. Eu nasci num ponto não muito legal. Se você acerta o timing do soquinho, você recupera muita stamina a cada soquinho. no meio da corrida, né? O que é um desafio, porque você acaba tendo que correr tão focado ali na stamina que... Tem animais também, javali, cavalo, essas coisas, mas... O zumbi é exatamente o que a gente precisa agora. Do soquinho, ele vai pra cinquenta e oito. Do soquinho, ele vai pra cinquenta e oito. Tem que bater sempre mais ou menos no mesmo número. Tô concentrando isso aqui pra poder correr mais rápido, né? Nossa, você fica muito tempo correndo. E o que eu queria mesmo que era achar um zumbi lesquinho, eu não tô achando, né, velho? Os zumbis ficam mais perto de cidade e tal, também é difícil encontrar eles muito perdidão assim. Mas eu acho que eu consigo. O jogo tem algumas mecânicas bem interessantes, como eu falei. Alimentação, fazer cocô, xixi, né, que são necessidades básicas. Fama, fama é muito importante. A fama é como se fosse uma moeda do jogo, sabe? Então, tipo, é também importante você farmar fama. E eu tô chegando, finalmente, na cidadezinha aqui. Eu queria ter um bichinho ali, mas como eu acho que eu não vou conseguir pegar ele... Nem vou encarnar, deixa ele correr. Eu prefiro esperar pra encontrar... Eita, nóis! Eu peguei um servidor da Europa, porque era o único servidor que tava à tarde. Eu fui tentar gravar um vídeo e eu peguei nos servidores americanos. Tava de noite, velho. E aí fica... Exogável. Aliás, jogável fica. Ele fica inassistível. Beleza, ali é uma... Ai, cansei forte agora. Deixa eu dar uma deitada aqui, dar uma descansada aqui para a história. Vocês viram que ali tem uma cidade consideravelmente grande. As bases do jogo, né? As bases militares e tal. Além de ter player e zumbi, tem também uns robôs gigantes. Esses robôs gigantes são um problema. Mas, tipo assim, esse jogo aqui eu tô jogando mais de boa. Tô fazendo um survival mais básico. Pegando os itens básicos e tal. O survival mais hardcore, mais paudeira, você pega só a faquinha e corre pra base militar. Lá você joga full stealth, full ninja, até você pegar equipamento. Porque lá o equipamento é muito bom. Mas, obviamente, lá é mais tenso. Você morre mais vezes e tudo mais, né? Tudo que você vai fazendo, ali no canto superior direito, vai aparecer a sua... Deixa eu tentar me concentrar mais um pouquinho aqui pra não fazer tanta cagada, né? Vai aumentando a sua fama. Como eu falei pra vocês, é importantíssimo você manter uma boa fama. Não sei se eu vou botar mais ou menos até 80. Beleza. Tá tranquilo. Se por aqui com certeza vai ter zumbis, eu preciso de um zumbi a todo custo aqui. Essa é a verdade. Vou achar um zumbi lesquinho aqui. Vai me dar trabalho pra achar roupas. Vai me dar trabalho pra achar roupas, porque não tem um zumbi. Sério, mano? Peguei um servidor com o zumbi desligado? Qual é que é? Não é possível, mano? Normalmente os bichos tão pentelhando você pra todo lado. A movimentação do personagem, como vocês podem ver, é muito boa. Toda a engine do jogo é muito boa, velho. Tá em alfa ainda, né? Tá longe de estar pronto. Esse aqui estará em breve. Chamo outro tênis, que talvez seja interessante. Chamo aqui também o quê? Agulha. Que no momento não há nada que eu quero. Cara, não é possível, velho. Como eu tô duas horas jogando esse jogo, eu não acho um zumbi, irmão. Aí, aleluia! Vem, zumbi lesquinho. Pode vir. Tá muito bugado, né? Beleza. Zumbi, como vocês podem ver, é uma mecânica bem legal. Funciona bem também. A física dele é bem legal e tal. Tem que se manter desviando, né? Quando ele dá a brecha, você... Ai! Quase escutou. Corno. Vem mais. Vem, trouxa. Vem, trouxa. Não morre, irmão. Não morre, corpo! Morre, zumbi! Beleza, já morreu. Agora, finalmente, eu já consegui jogar. Vou pegar no corpo dele. A gente explora o corpo dele, né? Quando você explora tudo dele, sai. E aí, você pode, por exemplo... Eu vou dropar as coisas da minha calça. E vou colocar a calça dele. Porque essa calça jeans tem mais bolsos, tá? Vou jogar a jaqueta dele. Talvez eu perca alguns dos meus itens. Não, não perdi nada. Aí, eu já posso jogar a pólvora aqui. O boné dele já é um que a gente pode rasgar. Mas eu tô sem a faca, né? Deixa eu pegar a faca aqui. Ih! Eu não consegui aqui. Para a faca. Deixa eu jogar a pá pra cá. A faca na mão. E agora, eu já posso começar a rasgar. Então, eu vou rasgar, por exemplo, o boné desse zumbi. Certo? A boina dele. Vai virar pano. A gente vai rasgar também a minha calça que eu tava usando. Vai virar mais pano. Bem pouco pano, inclusive. Mas tudo bem. E tudo isso, a gente vai agora transformar em outros produtos para poder melhorar o nosso inventário. Já melhorou bastante. Só da gente pegar calça e tudo, já dá uma boa avançada, né? A gente precisa primeiro de cinco rag stripes, né? As faixinhas. Os retalhos. A gente precisa de cinco retalhos para poder fazer uma corda de retalhos. Não é difícil de fazer isso. Então, vamos terminar de cortar aqui. Dá para cortar mais aqui. Normalmente, um vira três ou dois. E aí, eu acho que já vai dar. Vai faltar depois só um pano, mas eu dou um jeito de conseguir fazer a mochila. Um, dois, três, quatro, cinco. Assim que você vem em crafting tem a corda improvisada, que é isso aqui. A gente usa bastante isso aqui. Então, com o tempo, você vai pegando mais. E você manda ele produzir essa corda improvisada. Sério? Então, vocês imaginem. Ele pegou todos os retalhos e foi juntando todos e fez uma corda. Agora que nós temos a corda, a gente precisa pegar a corda, guardar. E vamos levar esses panos aqui também. Ah, nem precisava. Eu vou cortar a minha camiseta mesmo. Eu vou perder um espacinho no inventário. Mas eu vou tirar a camiseta, já que eu estou de capa e blusa. Então, tranquilo. Vamos transformar em mais pano. Por quê? Porque com a corda e três panos, três pedaços de pano e a ferramenta, que é a faquinha, você consegue construir a sua primeira mochila. Então, ele pegou todos os elementos, juntou, fez um laço. Você coloca aqui. Vocês vão ver agora, visualmente, isso altera no personagem também. E a gente vai conseguir agora carregar muitos mais. Esse é o básico quando você vai começar o jogo. Esse é o primeiro passo. Então, você começa fazendo faca de pedra, mochila. Faca de pedra, corda, mochila. E agora, o nosso próximo passo é fazer um machadinho. Quando a gente fizer um machadinho, a gente já libera grande parte da funcionalidade do jogo. Beleza. Aí, ó. Tá aqui. A gente coloca ela. Ele equipou, como vocês puderam ver aqui atrás. E agora, eu tenho espaço. Eu vou guardar essas coisas aqui. Em breve, eu vou precisar de mais. E agora, eu vou fazer a cabeça do machado. Então, eu preciso de esse aqui. E pra fazer ele, eu preciso de duas pedras. Você pode também trocar e fazer com duas pedras pequenas. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar um item mais complexo. Ahn... Não. Tem que ser um mais complexo ainda. Tipo, a mochila. Aqui tem vários elementos que você precisa. Então, você precisa de pano, pele de animal, corda, pedra, kit de costura, tudo isso. Faca e tal. Só que você tem essa setinha aqui embaixo. Acho que mostra que você pode usar outros itens que tem a mesma função. Então, qualquer faca funciona. É... Outras pedras funcionam. Outros tipos de corda funcionam. Deixa eu ver. Pano. Outro tipo de pano funciona. Então, o jogo também te dá essas receitas feitas. Certo? Eu posso cortar agora o corpo desse cadáver e transformar em vários pedaços de carne para comer logo. Mas... Não é o plano, né? O nosso plano agora é fazer o machadinho. Para isso, eu preciso de duas pedras. Então, vamos localizar aqui pelo chão mesmo. Não deve ser difícil de achar. Já achei uma. E vamos só procurar outra por aqui. Já achei. Duas pedrinhas. Então, a gente já consegue craftar a cabeça do machado, né? Com duas pedrinhas. Não sei o que diabo que ele faz com duas pedras para virar uma grande só no formato de cabeça do machado. Não quero saber. Beleza. O próximo passo agora é fazer o martelo de madeira. Então, para isso, a gente precisa de corda e de um cabo longo de madeira. Então, como que a gente vai conseguir isso? Tipo, de cinco negocinhos. Ou a gente acha a corda. Então, não vai ter muito segredo. Vamos dar um rolezinho por aí. Se eu achasse mais um zumbi, era suave. Dava para resolver isso mais rápido. Como eu acho que eu não vou achar, porque a sorte não está muito do meu lado. Aqui, beleza. Dei muita sorte. Na máquina de lavar, eu achei uma camiseta de futebol. A gente vai cortar ela em pedacinhos. E vamos fazer mais uma corda. Eu estou só mostrando o básico para eu aprender isso aqui. Eu não peguei em site, não peguei em vídeo, peguei em nada. Eu demorei uma hora e pouco para entender essas mecânicas do jogo, por mais básicas que elas pareçam. Talvez eu explicando fique muito mais fácil. Porque esse menu, quando você olha essa parada, essa primeira vez, tanto de informação... Ainda tem muita coisa que eu não sei fazer. A barra de energia. Se alguns de vocês souberem para que serve a barra de energia, eu vou amar vocês eternamente por me contar. Vamos cortar mais isso aqui. Ele, oficialmente, ele é ultra realista no quesito sobrevivência, tá? Eu acho que daqui a pouco... Eu não comi nada, mas eu queria tentar dar um cagãozinho para vocês verem. Beleza, já dá para fazer a corda. Certo? E aí vai faltar agora só achar o cabo. Patife, como você vai achar o cabo de madeira que o jogo está precisando? Outra coisa. Não dá para estacar. Até para estacar, você precisa craftar, tá? Mas enfim, beleza. Fizemos a corda. Deixa eu levar esses dois aqui também, porque em breve pode ser que eu use. E vamos agora para eu mostrar para vocês como que a gente pega o cabo de madeira. O cabo de madeira é muito tranquilo. Você chega num arbusto. Isso aqui são árvores, não são arbustos. No arbusto é aquilo ali, ó. Vamos pegar aquele arbustinho ali, ó. E aqui no arbusto, você aperta o F e você tem ações para fazer com ele. Eu quero cortar o arbusto. Meu personagem acabou de reclamar de fome. Aí eu vou cortar o arbusto agora. Certo? E aí o arbusto vira várias coisas que eu posso usar, inclusive os elementos. Por que que está faltando? Falta... Ué, não tem a cabeça. Ah, eu larguei a cabeça do machado no chão. Vamos ver se eu acho ela lá. Acho que não vai ser difícil achar não, porque esse negócio do vicinity aí fica mais facinho de achar. Já achei, beleza. Peguei ela. Deixa eu deixar daqui. Não pode esquecer. Você produz as coisas e ele deixa as coisas no chão. Ele usa a mão dele para fazer as coisas. Então tem que ficar bem ligeiro para não esquecer itens, tá? Tipo, às vezes você dropa item e tal. E agora eu posso craftar o machadinho. Eu estou ensinando as mecânicas básicas de sobrevivência, que é o mínimo básico de sobrevivência. Como eu falei, meio desnecessário, porque você pode ruxar a base militar. Que se vocês derem bastante like eu faço no próximo vídeo. E lá a gente acha bastante equipamento, tá bom? Beleza. Fiz o machado. Como eu falei, ele fica no chão. A gente consegue equipar ele aqui atrás. E agora a gente liberou mais uma mecânica do jogo. Que é a mecânica de árvores. A gente consegue cortar árvores. Então eu posso agora chegar em uma árvore, apertar para ele cortar. Ele vai pegar a machadinha e vai derrubar. Isso aqui vai me dar mais madeira. Vai me dar mais elementos com os quais eu posso trabalhar. Eu não tenho item de milia. Eu estou usando essa pasta dizendo que ela não é muito efetiva para matar zumbi. Foi mais rápida que o soco. O soco é bem lento mesmo. Mas ela não é muito efetiva. Aí as vezes ele buga um pouquinho. Normal. Esse é todo o tronco e gravetos que a gente conseguiu. Daqui, só de abrir o crafting, você vai ver várias coisas que você pode fazer. Tipo lança, fogueira, negócios para fazer fogo, vários gravetos. Enfim, aqui você vai encontrar um monte de itens para produzir. Corda. Já dá para fazer até corda de árvore. Tudo isso aqui agora a gente já consegue agilizar muitos materiais, muitas coisas. Tocha. Aqui você já consegue fazer praticamente tudo. No caso, para que eu fiz isso aqui? Para porra nenhuma. Porque eu não vou construir nada do que tem aqui. Nem abrigo. Ah, por exemplo. Eu já posso construir até o abrigo. Se eu fizer uma corda, acho que vai. Então, por exemplo. Eu vou construir com a cordinha. Vamos construir o nosso primeiro abrigo no jogo. Já vai sim. Está ensinando o que? O básico do básico do básico do arroz com feijão. Para vocês conseguirem jogar o scum, tá? E por que eu não consigo fazer ainda? Ele usa seis desse. Um, dois, três. Será que eu preciso de mais uma corda? É isso? Talvez eu precise de mais uma corda. Vamos guardar por enquanto essa corda aqui que é com a gente. Eu vou ser honesto que essa é a primeira vez que eu faço o abrigo mesmo. Porque até agora eu não tinha feito ainda. Vamos ver se... Se ajuda bastante no jogo. E como vocês podem ver, vocês estão vendo lá em cima no canto superior dele. Vocês estão percebendo que a minha fama está subindo, né? Esses pontos de fama você gasta majoritariamente quando você morre. Quando você morre, você pode spawnar aleatoriamente. Custa 25 pontos. É o mais barato. Ah, deixa eu ver se eu posso craftar mais uma corda. Não posso. Porque alguma coisa que eu precisava aqui não caiu. Ai, que engraçado. Deve ter caído o meu machado. Ai, quer ver que eu larguei o machado. O machado está na mão. Não estou entendendo porque eu não posso craftar mais uma corda agora. Agora me trollou. Ah, porque não tem gravetos longos. É isso? Acho que é isso. Então, vamos guardar isso aqui. Tem itens que não cabem na sua mochila de jeito nenhum. Por mais que você tente encaixar, você nunca vai achar espaço. Então, você leva ele na mão. E eu posso levar até a outra árvore e dropar ele tipo aqui, tá ligado? E aí vou conseguindo acumular gravetos aqui. Eu realmente queria tentar fazer mais uma corda. Mas por algum motivo eu não estou conseguindo. Eu não sei necessariamente qual que é o motivo do jogo estar me travando de fazer essa... Essa tal dessa corda. Por falta de gravetos, é isso? De gravetos longos? Talvez. Talvez, talvez. Eu não... Eu não tenho certeza. Mas eu arriscaria dizer que sim. Que está faltando gravetos longos. Você iria fazer mais uma corda e a gente conseguiria começar a agilizar aqui o abrigo. Mas ok. Vamos avançar. Um próximo ponto que dá para fazer bem tranquilo aqui é o bastão. O bastão de madeira. O wooden club. Para isso a gente precisa de placas de madeira. A placa de madeira está aqui. Por que eu não estou fazendo... Cara, qual que é a pegada aqui mesmo? É muita coisa. É muitos detalhes. E como eu já passei essa etapa aqui de ficar fazendo o básico do survival... Por que eu estou fazendo cagada, mano? Simplesmente porque não dropou o wooden plank. Será que é? Ah, não. Para eu fazer o wooden plank eu preciso cortar isso aqui. Então você corta... Estou esquecendo um detalhe muito básico. Você corta um dos tocos de madeira e você cria as placas de madeira. E aí com placas de madeira, que agora surgiu e tem a roda aqui, eu consigo fazer o bastão de madeira que eu quero. Que é esse aqui. Certo? O wooden club. Por que eu estou fazendo todo esse trabalho para fazer o wooden club? Para ter uma arma melhor. E também porque eu quero mostrar para vocês que um dos elementos que eu peguei lá na casa, que foi o prego. Lembra que eu peguei o prego? Também tem utilidade. Você faz o wooden club e aí eu posso fazer o taco de madeira e eu posso fazer o taco de madeira com pregos. Então para matar zumbis é uma arma já bem mais efetiva. A gente já consegue avançar bem melhor. Agora a próxima etapa seria lutear. Então você precisa achar comida e essas coisas. Tem comidas na natureza. Plantação de milho, inclusive, é uma das mais fáceis de achar. Dica do pessoal da live, que estava na última live. Se você perder a última live, não perca mais lives lá no Facebook. E aí está aqui ó. Então agora eu tenho um bastão. Aqui a minha câmera está em cima. Desculpa, mas é um bastão de madeira com pregos. Que é um pouquinho mais efetivo para matar zumbis. Eu preciso de comida. Você pode achar comida na natureza ou você pode achar comida pelo... Ah, eu achei um... Ah, sério, mano? Eu fiz todo esse trabalho para achar um martelo. Você pode dropar, porque o martelo é bem melhor. Ah, não, mas eu preciso... Dropar esse e vamos pegar o martelo. Esse martelo é top, velho. Mata os bichos numa só. Então tá bom. Uma ou duas porradas e já leva o zumbizão. Então, mano, você vai luteando. E aí é aquilo. Como um bom jogo survival, você vai luteando. Essas caixas são as melhores para achar. Às vezes você acha armas. Às vezes você acha... Porra, dá para achar de tudo nesse jogo. Em todos os lugares. O loot tem uma lógica, né? Tipo, na máquina de lavar, normalmente você vai achar roupas. No armário do banheiro, remédio. Na cozinha, que é o que eu preciso no momento, comida. Em qualquer lugar da cozinha. Pode ser tipo no fogão, pode ser na geladeira. Às vezes no saco de lixo, ó. Saco de lixo aqui dá para olhar também. Saco de lixo eu achei pólvora. Não é bem o que eu estava esperando, mas ok. Está valendo também, né, velho? Tudo que a gente achar de loot está bom. Beleza, aqui acabou. Aqui acabou. Vamos para a próxima. Estamos nos vilarejos. Estamos nas cidades pequenas. Estamos nas partes tranquilos do jogo. Tem partes mais hardcore, né? Ai, aqui. Por que eles devem ter comida? Não é possível. Como eu falei, o segredo é a base militar. É um survival legal, principalmente a parte do PVP. A gente, obviamente, sofre porque não tem servidor brasileiro, né? Mas, ainda assim, dá para brincar. Já matei uma galerinha, já matei uns zumbis, achei arma e tudo mais. E é bem, bem, bem interessante. Quando chega na parte de PVP do jogo, ele funciona muito bem. Eu estou jogando... Opa, achei uma pochete, velho. E parece uma besteira, mas a pochete cabe item para cacete. Então, você começa a aprender o valor em todas as coisas. Aqui sempre vai ter o básico da sobrevivência. Mas, como eu falei, o pegado é base militar. Esse aqui é o básico, básico, básico de como jogar scum. De como você chegar no jogo e não sofrer tanto. Ele é bem tranquilo. Tem bastante servidor. Se você quiser um servidor mais vazio, para você não encontrar player a princípio para aprender. Tranquilo, né? É só enfrentar zumbis. É meio chato. O legal do jogo é o PVP mesmo. Então, eu sempre procuro os servidores mais movimentados para ver se eu consigo ir para uma trocação, né? Os sortinhos. Os sortinhos. Dá para os sortinhos? Dá uma cuequinha. Mas cabe itens ali dentro da cuequinha também, né? Então, assim... A parte legal de jogar o PVP, obviamente, você faz esse trabalho para sobreviver. Para chegar depois... Eu vou até colocar a caminha do capucinho. Para chegar depois e você conseguir matar os caras, né? O bagulho, o pau, não come nas cidades. É raro. Quando você vê alguém aqui, utilizando o B, você usa o VoIP do jogo. E se você conversar com os caras, normalmente, não tem para que ter briga. Como um bom survival, ele é um jogo de roleplay, né? Então, de você interpretar, de você dominar o seu território, de você morar na sua casa, criar a história do seu personagem. O jogo dá bastante elemento para isso, né? Com a personalização, com os elementos e tudo mais, né? Então... Cara... Esse é um comecinho do jogo. Certo? É... Acho que é um básico bem legal. Já para vocês terem uma noção de como o jogo é. Principalmente para você que está curioso. Está vendo muita gente jogando school e stream e tal. Eu não estava entendendo o que está acontecendo, como é que é o jogo e tudo mais. É isso. Survival Old School, com mecânicas novas, com uma engine atualizadinha, legal. E dá para brincar bastante. É um jogo bem legal. Eu estou levemente viciado, mas eu gosto realmente de jogar mais hardcore. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, agora eu vou pegar esse personagem aqui, eu preciso achar comida. Porque a falta de comida pode ser um problema ainda para mim. Mas o que eu vou fazer? Eu acho que... Eu não sei se tem uma base militar aqui perto. Eu não conheço essa região do mapa que eu estou. Mas talvez ali em cima do C4 seja uma base militar. Então eu vou naquela direção. E se eu achar alguma coisa interessante por lá, eu gravo uma base militar mais um vídeo. Não acho que deve ter mais vídeo, mas acho que deve ter... Como eu falei, stream. Com certeza vai ter mais de school. Ou talvez não, porque o jogo ainda está em alpha. Comprei o jogo, então... Creio que com o tempo vai ter mais coisa no jogo. Então acho que sempre a gente vai jogando de tempos em tempos. Não acho que vira uma série. Acho que é muito complexo virar uma série. Ainda mais eu jogando sozinho e tudo isso. Mas eu quero mostrar um pouco mais do jogo para vocês. Ele já tem uns zumbizinhos. Só que tem dois. Enfrentar o zumbi em quantidade normalmente complica um pouco as coisas. Mas também dá. Não é tipo... Meu Deus, big deal. Não. Os zumbis são... A primeira vez que você enfrentar os zumbis são mais complicadinhos. Depois você se acostuma, velho. Fica boi demais. E aí quando você pega a arma... Aí o jogo fica muito gostoso. Ele é muito complexo. Tem tipos de munição. Como por exemplo um Tarkovzão, sabe? Então não é... Opa! Um chapéuzinho bonito. Sempre leva o chapéu porque direto você precisa de pano. E aí você rasga ele rapidão e resolve. Então assim. Tem tipos de munição. Muitas vezes você acha uma arma. Mas essa arma não tem munição. Ou você acha até a munição, você acha a arma. Mas a arma já não vem com pente. Então você tem que colocar uma bala no tambor. Você consegue colocar uma bala só no tambor da arma. E aí você vai dando um tiro. E aí você tem que abrir o inventário e colocar o outro. Então assim. A tensão presente no jogo é muito interessante. Sabe? O jogo tem algumas mecânicas bem legais. E bem realistas. Bem ultra realistas. O bagulho pega mesmo fogo lá na base militar. Por aqui você pode achar que abaixa um rifle, uma pistolinha. Não é impossível também. Mas é muito mais lento. Muito mais... Muito mais devagar. Para quem gosta da mecânica sobreviver e tal. Prato cheio. Dá para brincar muito de survival no joguinho. Não estou enfrentando essas brigas. Porque como o terreno aqui está todo desigual. Isso aí. É uma só mesmo. Como eu falei. Caralho. Eu não queria estar enfrentando dois não. Tem que esquivar bastante aqui. Beleza. Até vale a pena dar uma olhada neles. Para ver se eles não tem nada de mais. Só roupa foda-se. Vocês podem ver que eles estão com a roupa de presidiário. Que é que nem a minha e tal. Mas eles sempre vem com alguns outros itenzinhos. Tipo agulha. Essas paradinhas. Sempre tem umas besteirinhas nos zumbis. Nada de mais também. Trisbanez vai achar arma no zumbi. Trisbanez vai achar qualquer coisa no zumbi. Mas. Às vezes numa dessa. Você acha uma latinha de comida. Você acha um negocinho para fazer fogo. A vela e tal. Então. É importante. O tecido. Como eu falei no começo. Você vai acabar precisando matar um zumbi ou outro. Dá para alurar eles individualmente. Não é difícil. Quer dizer que eu aqui. Sem muita atenção. Também já puxei dois. Obviamente que meu martelo é bem forte. Isso ajuda. Dei sorte. De achar um martelo desse. E humilir é importante no jogo. Obviamente para fazer silêncio. E não atrair mais pessoas. Bom. Próximo minuto de volta. Acho que amanhã. Nesse mesmo horário. Só para mostrar para vocês. Como funciona a base militar. E os mechas. Que eu acho que é bem interessante. Também. É uma mecânica bem legal do jogo. Espero vocês amanhã. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo. Lembrando que hoje tem obviamente mais vídeos. Mas. Disco 1 é isso aí. E se você não quiser perder a próxima live. Facebook.com.br O link está sempre no topo da descrição. Coloca o Discord. Talvez se vocês curtirem a ideia. A gente faz uma salinha lá no Discord. Também está o link no topo da descrição. E a gente. Faz uma comunidadezinha. Disco 1 também. Tá bom. Por aqui eu acho comida provavelmente. Mas é isso. Espero vocês lá. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.